Outro índice que é mais preocupante é de mil pessoas adventistas, duzentas estão envolvidas de alguma forma em atividade missionária. De mil pessoas, duzentas. Isso é a regra do 80-20, no mundo empresarial se fala disso. 20% dos membros da nossa igreja são responsáveis por 100% do crescimento da igreja. E aí eu pergunto, você está dentro de qual porcentagem? Esse é o pastor Rafael B. Oliveira e o vídeo é crédito ao canal Igreja Adventista do Sétimo Dia de Juveve. Lembrando que o link da mensagem completa com o pastor está aqui na descrição. Que Deus te abençoe. O resultado do derramamento do Espírito Santo sobre você e sobre mim, sobre essa igreja, é a pregação do Evangelho. Esse é o resultado. Porque através da transformação que o Espírito opera em nós, dentro de nós, nós nos tornamos testemunhas vivas da operação de Deus, do que Ele é capaz de fazer, da conversão, da transformação que Ele é capaz de fazer em nós. E essa transformação nós vemos, através da palavra de Deus, muitos exemplos. Mas podemos também mencionar a nossa vida como exemplo. E que maior testemunho, que maior prova você pode dar a uma pessoa de que Deus existe, se não contando o que Deus fez por você. Fala do que Deus tem feito por você. E se Deus não fez ainda, pede para Ele abrir os olhos, porque provavelmente Ele já fez e você não percebeu. E se você está esperando alguma coisa, peça com vontade ao Senhor, com fervor. E Ele vai responder ao seu tempo. Naquele então, a igreja viu muita gente se convertendo de muitas nações, inclusive os que estavam apostatados, se converterem novamente. Gente que no passado foi cristão, no passado foi... Do povo de Deus se converteu também. Não só novos, mas também os antigos experimentaram uma conversão. A ambição de todos eles, de todos os crentes, era ter um caráter semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus É o que mais eu desejo na vida Mais semelhante a Jesus É a vontade sincera de sempre louvar Mais semelhante a Jesus É a minha comida e bebida Para ter nessa vida alegria e poder Quero ser mais semelhante a Jesus Essa era a ambição dos discípulos, de todos os convertidos daquela época Ser parecidos com Jesus Ser transformados Pessoas que não têm um caráter tão aberto Pessoas que não são amáveis Pessoas que não têm palavras agradáveis para dizer aos outros Em pessoas que eram parecidas com Jesus Pessoas que os outros confundiam com anjos Pessoas que os outros confundiam com Jesus Você já chegou a esse ponto de ser confundido com Jesus? Confundido com anjo? Sabe, isso é um bom sinal Mas não conte para ninguém, né? Porque as pessoas vão achar que você está se achando, tá? Não conte para ninguém isso Mas isso é um bom sinal Que a tarefa do Espírito Santo está sendo realizada em você Mas não Não se contente só com isso Busque mais Busque uma porção dobrada Não é necessário simplesmente Uma lâmpada Na época das dez virgens Lembra da história? Não é necessário uma pequena porção de óleo Só até quando chega meia-noite Nós precisamos de mais Precisamos de uma segunda porção Que encha a nossa lâmpada E nós consigamos ir mais além Precisamos dessa segunda porção Uma porção dobrada do Espírito Então Os discípulos Sentiram tanto amor por Cristo Por aquilo que ele fez por eles Por aquilo que ele fez por todas as pessoas Que eles viram Que eles testemunharam Os milagres A ressurreição de tanta gente Pessoas que tinham problemas de uma vida toda Sendo curadas de frente deles Eles vendo tudo aquilo Pessoas que tinham a moral Pelo chão Sendo restauradas A dignidade sendo colocada novamente No coração das pessoas Lembra da mulher do poço? Quantos homens teve aquela mulher? Quantos maridos ela teve? Vários Como você acha que ela se sentia? Como você acha que ela se sentia? E Jesus vem E declara ser o Messias Para ela Por primeira vez Olha o privilégio que ela recebeu A ninguém mais Jesus tinha dito aquilo Senão a ela Depois Ele começou a falar sobre isso E como ela saiu dali? Feliz 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 Venham e vejam Alguém que contou Tudo o que eu sei Não será esse o Messias? Quando vai ser o teu tempo Quando vai ser o teu tempo que você vai falar Venham e vejam o que Deus fez por mim Falou tudo o que eu vivi Nós precisamos disso E o resultado foi que As pessoas da cidade Saíram das suas casas Seus trabalhos Para vir até onde Jesus estava E o resultado foi que O evangelho foi pregado Em terras que nem sequer Se esperavam que fosse pregado Em Samaria O resultado foi que as boas novas Do Salvador Chegaram ao mundo conhecido A todo mundo conhecido Todo império romano Paulo pôde dizer isso No final do seu ministério E muitas pessoas foram acrescentadas A igreja Porque receberam a palavra Elas consagraram a sua existência A sua vida A obra missionária A obra de levar A outros a esperança Que um dia elas receberam Que encheu o coração delas de paz Pois é Essa É a nossa necessidade hoje Nós olhamos para a realidade da igreja A gente fica Poxa, que triste, né? Nós olhamos os índices A igreja trabalha com índices Nosso negócio é Multiplicação da igreja Crescimento do reino de Deus Então nós Vemos Como a igreja tem crescido E a igreja tem Softwares Um monte de programas Que mostra Vários índices E um deles É que Para que Uma pessoa se batize É necessário Quatro Pessoas Recebendo Estudo bíblico Aqui no sul do Brasil Esse é o índice Então Eu acredito que aqui no Joveve Esse índice é maior Por alguma razão Que eu ainda não sei Mas aqui Eu acho que esse índice é maior Quase todas as pessoas Que nós damos estudos bíblicos Terminam no batismo Mas em geral É assim Outro Parece difícil, né? Mas se tem resultado Vale a pena, né? Outro índice Que é mais preocupante É De mil Pessoas Adventistas Duzentas Estão envolvidas De alguma forma Em atividade Missionária De mil pessoas Duzentas Isso é a regra Do 80-20, né? No mundo empresarial Se fala disso, né? 20% Dos membros Da nossa igreja São responsáveis Por 100% Do crescimento Da igreja E aí eu pergunto Você está dentro De qual porcentagem? Você é dos 80 Ou dos 20 Mas pastor Eu não sei o que fazer Ainda não sei Que dom eu tenho Não tem mais desculpa O site da igreja Tem um teste de dons Entra lá Se precisar Outro teste Mais específico A gente procura também Para você descobrir O teu dom Para você colocar Em prática Minha mãe está assistindo Ela vai me cobrar depois Ela dizia Que não tinha dom Ah, eu não tenho dom Eu não sei Qual que é o meu dom Mas toda semana Ela fazia pão E dava para os vizinhos Eu não tenho dom Eu não sei Qual é o meu dom E ela era Diretora da ASA Adra na época, né? E ensinava as mulheres A fazer crochê Fazia uns quadradinhos assim Juntava todos os quadradinhos Costurava E fazia uma colcha Muito bonita De lã Etc E dava para os pobres Eu não tenho dom Qual que é o dom dela? A Bíblia chama de dom De serviço Serviço Você pega As coisas que você sabe Você junta tudo E coloca A disposição Do trabalho de Deus Do reino de Deus Aqui na terra Esse é o teu dom Se você sabe Receber bem pessoas Em casa Você é aquela pessoa Que oferece água Oferece suco E a pessoa sai de lá Gordinha, né? Feliz Você é uma pessoa Com um dom Que a Bíblia chama Hospitalidade Vê só Uma coisa simples Você tem dons Deus te capacitou Para essa obra Então não se sinta excluído Se você não tem o dom De falar Como outros tem Mas você tem o dom De orar Porque também é um dom A intercessão É um dom Faça isso Se junte outras pessoas Orem Intercedam Peçam Para Deus Que enviem Missionários Peçam para Deus Que levantem Missionários Sabe Nesse fim de ano Eu me assustei Fala a verdade Quando eu soube Que o Flores E a Janete Tinham Tido problemas De saúde Sérios Eu falei Santo Deus E agora O que a gente faz O que a gente faz Orar, né? Vamos orar por eles E a igreja orou E graças a Deus Estão aqui conosco Louvado seja Deus Pela vida Que eles concedem Que Deus concede A vocês dois Nosso coração Se alegra De ver vocês bem Vamos pedir a Deus Que Ele opere Poderosamente Dentro da nossa Igreja Nós precisamos Entregar A nossa vida A direção Da nossa vida Nas mãos do Senhor Porque assim Então E somente Desse jeito O Espírito Santo Vem Essa chuva Que aconteceu No passado Com os discípulos Foi a chuva Temporal A primeira chuva Teve um resultado Fantástico O Evangelho Alcançou Os cantos Mais inóspitos Do Império Romano Quando Paulo Chegou Para ser preso Viver em prisão Domiciliar Em Roma Já haviam cristãos Ali em Roma Imagina que Tão rápido Em menos de 100 anos O Evangelho Se espalhou De forma Incrível Antes de Paulo chegar lá Já haviam cristãos lá E eles foram Que sustentaram Paulo Enquanto esteve Em prisão Domiciliar O derramamento Do Espírito É comparado Com essa queda Da chuva Serode Antes dos juízos Finais de Deus Caírem sobre a nossa Terra O povo Do Senhor Viverá Um reavivamento Daquele Primeiro amor É isso que nós Precisamos hoje Voltar ao primeiro amor Então se nós Pedimos o Espírito Santo O resultado Vai ser que nós Nos vamos tornar Pessoas bondosas Como Cristo era Pessoas humildes Como Cristo era Pessoas que não Falam de si mesmo Não oram Por si mesmas Senão que falam De Cristo E oram Pelas demais Porque o egoísmo Porque o eu Saiu do centro E quem entrou Foi Cristo Pode ser que nós Já tenhamos uma porção Do Espírito de Deus Pode ser que você Já seja uma pessoa Que Aberta Com essa sensibilidade Espiritual Para ouvir A vontade de Deus E fazê-la Fazer O que o Espírito Te manda Vai lá naquele lugar Tem alguém que eu quero Que você converse lá Aí você Sem saber de nada Nossa Estou doido Estou louco Você vai lá E aparece alguém Você vai lá naquele lugar Você vai lá naquele lugar Obrigado.